A mancha vem na punha, com os lados direitos aqui, e não sai, não é espinha, não é cravo, não é nada. É que fica mais a mão, não é coisa que vai dentro da mancha. Olha só, aqui assim, né? Tem, com o violão na mancha, não. Sai, não dá, você tá, 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 tá. Deixa eu ver se o avião já decolou, quer ver. Você vai saber que pode correr tempo real. Gente, dá pra correr tempo real o avião decolou. Olha que beleza, tá, 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 tá. Minha senha, Maria, vai correr. Abreador, está. Então é rei do janelo. Janelo da Lívia. Não, 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 não. Não, 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 não é a terra que você é dona. Ele vai pra cá. Tem que ver. Eu acho que foi lá isso. Eu ia ser a varela. Porque as coisas ali, ia faltar. Na viagem? Ia faltar aí. Que isso? Então foi bom, não é mesmo, cara? Foi ótimo. Eu não tinha percebido que ia faltar o cachixi. O João faltar um ensaio, uma coisa muito rara comigo, entendeu? É melhor usar a varela. A varela, 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 a varela. Eu não vou usar amanhã. Amanhã nós vamos ver que vai se dá. Daí, voa já, ó. Já decorou. Já decorou? Uhum. Decolou, quatro minutos mais cedo. Já fez nada, já fez. Você ajudou? Não. Já fez nada. Agora então, então. Boa, gostei. É uma homenagem então à moçada, à galera da quinta-feira. Já que o João não vai hoje participar do ensaio, do encontro de quinta, que vai viajar amanhã. Né, Salete? É. E então nós vamos fazer tema da moçada. Que é do Guto, do Biltinho, meu, o Gererê, a galera toda. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. 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 Amém. 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 Amém.